Você sabia que o descanso da criança vale ouro? A ideia de que dormir ajuda a criança a crescer faz todo sentido. Isso porque o hormônio do crescimento é produzido e liberado no organismo durante o sono, principalmente ao longo da noite. É por volta dos 30 minutos após o adormecimento da criança que o processo começa. O pico de produção é alcançado a partir das 22 horas e segue até as 6 da manhã. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação.